Eu fiquei nervoso e fui ao chafariz Fui lavar o rosto, mas lá não tinha água Fui me olhar no espelho, a cara tá bichada O pernilongo na casa se escondeu Me olhou de longe, a guerra ele venceu Andei pelo caminho, de volta para casa Encontrei um gato e sua namorada Com os passarinhos o canto aconteceu A música tocou e o sapo adormeceu As formiguinhas estavam apressadas Venham do trabalho, de volta para casa A noite caiu e o frio chegou A cigarra então se admirou A cigarra tocava o violão No poço furado não tinha angustão